Léo Santana foi a atração do Copa do Mané, evento realizado em Brasília. Confira agora os melhores momentos. Léo Santana foi a atração do Copa do Mané. Léo Santana foi a atração do Copa do Mané. Léo Santana foi a atração do Copa do Mané. Léo Santana foi a atração do Copa do Mané. Léo Santana foi a atração do Copa do Mané. Léo Santana foi a atração do Copa do Mané. Léo Santana foi a atração do Copa do Mané. Léo Santana foi a atração do Copa do Mané. Léo Santana foi a atração do Copa do Mané. Léo Santana foi a atração do Copa do Mané. Léo Santana foi a atração do Copa do Mané. Léo Santana foi a atração do Copa do Mané. Em trabalhos na vida Um, dois, um, dois, três É um calüllão Um, dois, um, dois, três É! Eu estou em Brasília, o Brasil perdeu, beleza, mas todos já são ligados, é o que importa. É, que vira o é que sabe dele. Eu vou pegar a música nova aqui em Brasília, é a terceira cidade que fez a produção de ação, terceiro estado também. E vamos saber se o povo vai aprender, ou não, eu já estou vendo a minha ideia. Agora eu vou fazer aquele modo para ver se o povo sabe cantar, mas antes disso, olha a última que se encontra aqui. Bota a boca assim aí, Brasília, vamos lá. Vamos lá, Brasília, Brasília, vamos lá, Brasília, vamos lá, Brasília, vamos lá. Vamos ver, vamos ver, só tem a voz, que só tem que vir com nós, vamos lá. Um, dois, 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 dois. Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do formal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando. Vem ter que me cantar, mas eu tô cantando bem. Eu tô cantando bem. Vem ter que me cantando bem. Vem ser recado, pois você é meu pai. Vem ter que me cantar. mais uma vez da cabeça, mais uma vez, vai, vai e 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 aí, brasileira? Então, faltando dias para o final do ano de 2022, quem acredita que a luta este ano... E aí, brasileira? 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 E aí, brasileira?